Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz no meu canal, cara. Eu vou falar do Shao SD. Vocês gostam do Shao SD? Eu também gosto. Aliás, é a paridade que eu mais me amarro, meu irmão. Se tem paridade melhor que o Shao SD, eu desconheço, papai. Pô, o Shao SD é uma máquina de dólares. O mais importante do Shao SD, e é isso que eu sempre faço aqui no meu canal, nas lives, no FireMate Club, é sempre estar antenando vocês das regiões. Porque eu posso falar, pô, vai buscar tais pontos. Aliás, se você está chegando agora no meu canal, assiste os vídeos antigos aí, que eu falei do Eurodola, Shao SD. Lá em dezembro, eu falava, Eurodola, porra, vai ali no 0,9 e pouco. Foi lá e já voltou no 0,4 e está voltando para o 0,9 de novo. Shao SD vai voltar lá para D, 18,78, vai passar. E agora ele já está chegando em regiões extremamente importantes. Às vezes já foram todos ultrapassados. Na verdade, ultrapassado não, né? Que ele vai buscar mais além do que eu acreditava ainda. Ele vai mais além. É que eu gosto sempre de pisar em ovos, né? E agora ele está chegando em uma máxima da expansão. E eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, o que vocês devem ficar antenados para os próximos passos. Hoje é 3 de abril. Esse vídeo vai sair na quinta-feira. Então, possivelmente, alguma coisa do que eu mencionei aqui já pode ter acontecido. A semana começou muito foda já. Ontem no FireMate Club... É porque hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, né? Ontem no FireMate Club todas as paridades parou muito. Principalmente o Shao USD. Ele fez aquele movimento típico, já pode olhar no M15, né? Abertura, buscou a mínima. Eu mostrei isso no vídeo passado. Vai no meu vídeo anterior aí, ó. O cardzinho está aqui. Vai no meu vídeo anterior aqui no YouTube que eu expliquei sobre isso, tá? Ele buscou aquela mínima. E agora ele segue continuação de tendência aí na alta, né? Mas vamos voltar aqui. Não é assunto para o vídeo de hoje? Como eu falei, eu falei no vídeo anterior sobre isso. Vamos entender as regiões do Shao USD. Todo mundo sabe que o meu estudo no macro começa por essa velona vermelha aqui, né? Eu tenho que mapear aqui por algum gatilho, por alguma referência. E eu já estou nessa vela vermelha por muito tempo. Cara, esse estudo macro, ele nunca muda. Uma vez você encontrou esse estudo macro, você tem que ficar com ele casado. Esse estudo não muda nunca. Então todo mundo que me conhece aí sabe, já está cansado de saber. Que a minha marcação no macro começa aqui, no 1762 aqui, ó. 02. E aqui em cima ele fica no 1878, tá? Ponto 13. Replicado esse canal. Você imagina quanta história eu não tenho isso aqui, cara? Eu fui no Family Jack Experience. O que eu vi de cara que tatuou esse estudo, não está no gibi. Eu vi uns 3, 4 caras lá que esse estudo tatuado. É muito foda isso. Eu vou tatuar também esse estudo, porque esse estudo é lindo, né, cara? Ele nasceu nessa vela vermelha, né? Aí cada velinha dessa, a gente passou por uma história, imagina. Eu estava presente em cada vela dessa, depois dessa vela vermelha aqui, ó. Eu estava presente em cada velinha dessa. Cada vela dessa é uma semana. E ainda estou muito animado para construir novas etapas agora. Mas você percebe que a partir do momento que você faz uma marcação aqui, ó, né, no macro, aqui nessa velona, por mais que o mercado esteja chegando em novas regiões, essas novas regiões não é tão diferente, não é tão distante assim para a gente. A gente meio que já está familiarizado, né? Porque, olha só, quando ele rompeu aqui, isso aqui era uma nova região, ó. Mas a linha de 50% e 100% lá em cima, não. Eram regiões familiares para a gente, porque a gente tem a marcação e a referência. Por isso que eu chamo, né, essa primeira vela, que é o meu gatilho, né, é qual frequência eu vou trabalhar. Quando ele veio para baixo aqui, ó, ele respeitou também certinho essa expansão aqui para baixo, ó. E onde ele está agora, né, exatamente agora, né, cara? Ele está na máxima da expansão, tá vendo essa vela? Essa vela replicada para cima, ó, me indica que o mercado está aqui na máxima da expansão. E agora eu tenho que entender aqui o que o mercado está me mostrando na máxima, né? Ele já veio corrigir os 50% algumas vezes e voltou, deixou aquelas sombronas ali. Quando geralmente, o nosso papel aqui como grafício é identificar os padrões, né? Quando geralmente ele para ali numa resistência e está formando as sombronas aqui de baixa, tá vendo aqui, ó? Mercado, o que quer dizer essas sombronas aqui, né? O mercado, por algum motivo, durante a semana, jogou lá para baixo e aí depois ele voltou na correção forte, né? Então tivemos tendências muito bem definidas, tanto de queda quanto de alta lá no M15. Aí você vai olhar o semanal, vai ter essas sombronas aqui. Inclusive, hoje é segunda-feira, né? Eu falei isso no FireMate Club ontem, o mercado poderia novamente buscar a sombrona lá para depois voltar a subir. E olha o que ele fez, ele olhou lá embaixo, voltou a sombrona, né? E voltou a subir aqui, como eu mostrei no vídeo anterior. Agora, o que a gente tem que entender daqui para frente é o seguinte, é a questão dos pontos. Nós temos aqui uma máxima da expansão que tende a ser perdida. Se você perguntar para mim durante o ano, aonde você acredita, Marcelão, durante o ano? Cara, eu acredito aí, pelo menos, eu não gosto de chutar muito sempre, muito longe, mas eu acredito que ele vai respeitar mais uma expansão para cima aqui durante o ano, tá? Mas antes de trabalhar aqui o 21, 24, eu vou trabalhar os 50% aqui, ó. Está mais palpável, que é o 20,65. Lá no M15, cara, eu tenho uma distância muito grande, ó. Então se ele rompe uma linha, eu tenho uma distância muito grande para poder caminhar, para poder ir, né? Mas você tem que entender aqui o jogo como um todo. Para mim, cara, eu estou acompanhando lá de baixo, desde quando a Savelona surgiu. É de lá que eu estou acompanhando. Então esse ciclo aqui meio que vai se repetindo dentro do canal. Por exemplo, quando ele rompeu esse canal para baixo, eu sei que, porra, o mercado está entrando em uma nova região. Então eu tenho grande expectativa de queda até os 50%. Chegou no 50%, eu vi que está voltando dois níveis lá no M15. Lá no M15 ele fez isso aqui, ó. Voltou dois níveis. Porra, eu sei que a gente pode estar ganhando um períodozinho de alto ali. Passou aqui dos 100%, mesma coisa, porra. Mais força compradora ainda. Mais chegou no 50%, voltou dois níveis lá no M15. Lá no M15 vai estar assim, ó. Vai voltar dois níveis. Eu tenho possibilidades de venda. Aí entra para dentro de novo da linha, tá vendo? Mais força vendedora, até os 50%. Para baixo dos 50%, força vendedora. Chegando aqui já fica estranho, fica perigoso. Então ele pode voltar dois níveis. Então esse ciclo vai se repetindo, entrou no canal. Beleza, está mais favorável para compra. As vendas aqui não ficam tão interessantes. Eu posso mapear essa venda aqui embaixo. Ah, quando ele voltar para baixo ali dessa região, eu volto a pensar em venda. Por enquanto eu vou ficar pensando em compra, né? E aí o ciclo vai se repetindo. Quando chega na massa da expansão, aquela compra começa a ficar mais perigosa. Quando ele volta a dois níveis, mais facilidade na venda. Mas você não está apostando que o mercado vai cair o tempo todo. Quando você vende aqui numa região como essa lá no M15, você está apostando em pequenas correções, cara. Até os 50% dos 50%, ou uma correção até os 50%, né? E esse mesmo ciclo vem se repetindo dentro dos canais. Aqui novamente, ele entrou para dentro. Fica mais favorável a compra. Quando chega na mada expansão, os compradores perdem força. O mercado tende a corrigir. Corrigiu até onde? Até os 50%. Corrigiu duas vezes até os 50% e voltou. Corrigiu três vezes nos 50% e voltou. Ou seja, aquela resistência está dando o sinal que vai ser perdida. Então, a gente continua imperando força compradora aqui. Quando que essa força compradora perde força no macro? Cara, você pode, que nem aqui no M15, está vendo que ele chegou aqui no 20,05? Se você olhar lá no M15, você até pode fazer uma venda quando bate lá. Você até pode pensar em venda. Não tem nada de errado. Inclusive, eu faço essas vendas também. Não tem nada de errado, tá? Chegou lá perto da linha, você tem lá um canal de referência, uma zona neutra, você está fazendo essa venda. Porém, é uma venda perigosa. Quando você faz essa venda, você não está apostando, cara, o Shaw SD agora é quer. Não. Você está apostando quanto o macro, contra o macro. O macro é de alto. Porém, você está se arriscando a fazer uma vendazinha ali para pegar essa seguinte correção. E essa correção vai até onde? Até onde vai essa correção? A mesma coisa acontece aqui agora no padrão, ó. Ele foi ali em cima, deixou a sombra ontem e volta a subir. Nós estamos chegando perto da linha do Equador aqui, ó. Então, quais são as possibilidades? Porra, no macro é alta. O mercado, se você olhar o semanal, já deixou a sombrinha, né? Ele já deixou a sombrinha lá e está voltando para fechar uma vela verde. Pô, é segunda-feira ainda. A dúvida é, o mercado parou na massa da expansão três, duas semanas aqui já parado na massa da expansão. Fez a sombrona e voltou a subir. Aliás, foram semanas de tendência bacana, né? Se você olhar lá, pô, as tendências estavam bem formadas, né? Então, ele está me dando um sinal aqui que vai buscar a resistência e, quem sabe, vai perder essa resistência. Ele está me dando esse sinal. Esse sinal só é perdido quando eu vou mapeando aqui e vejo, cara, beleza. Se ele voltar para baixo aqui do R$19,42, eu posso acreditar em venda, porque o mercado pode corrigir mais um pullbackzinho aqui até o R$50. Ou ele pode corrigir aqui, ó. Então, o macro sempre me ajuda a mapear isso, né? Óbvio que eu consigo passar essas informações com mais qualidade para vocês, porque eu estou casado com o Shao SD já desde 2021. Que eu estou casado com o Shao SD. O meu estudo do euro dólar e do dólar N, como eu já falei, ele já vai fazer nove anos esse estudo. É muito tempo um estudo só. É muito tempo vendo a mesma coisa. Nove anos vendo a mesma coisa, cara. Imagina isso, né? Então, é óbvio que eu estou mais familiarizado. Então, você tem que começar de algum lugar. Você vai começar com o Shao SD daqui. Beleza, cada semaninha vamos entender o que está acontecendo ali. Então, essa semana agora, ele está vindo o quê? Buscar essa resistência. Possivelmente. Eu posso fazer uma venda se voltar a dois níveis lá no M15? Eu vou pegar outra aqui, porque aqui é melhor. Porque aqui já está marcado, tá vendo? Que é o estudo que eu coloquei, né? É, no vídeo anterior, que inclusive meu robô está operando aqui. Eu posso fazer essa venda, inclusive meu robô está ligado. Ele vai comprar e vai vender aqui. Ele quer que se foda, entendeu? Porque ele está ligado para comprar e vender. Eu posso fazer essa venda? Posso. Só que ela é mais arriscada. Ela vai ficar mais confortável da linha do Equador para baixo. Porque você está apostando contra a tendência do macro. Mas ela pode ser feita. Desde que você saiba o que está fazendo, o que você está buscando, entendeu? Porém, os retornos de dois níveis aqui, ó, são mais favoráveis para a compra. Porque eu tenho mais chance de o mercado buscar dois níveis na continuação de tendência, por enquanto, do que aqui no final dessa tendência. Como a ideia do vídeo é passar um macro, não passar um estudo do que vai acontecer essa semana. O macro aqui, o que eu diria? Para essa semana, eu prestaria muita atenção no preço buscando aqui o 20... Agora eu tenho que ligar aqui, né? Porque aqui está marip. Eu prestaria muita atenção aqui no preço buscando o 20,05 aqui, que é o 20,05.42. Então a gente tem espaço, porque o mercado está no 19,94 agora, né? Então ele pode ter mais um espirro aí de 1.570 pontos. É ponto pra caramba. Então eu ficaria de olho nisso. Isso para o próximo passo da semana. Mas no médio long, eu prestaria atenção aqui, ó. Se ele romper o 20,05, ele vai puxar para o 20,65 aqui, tá? Aí depois que ele for para cima do 20,65, eu falo nessa região aqui. Porque primeiro eu quero entender os pontos de correção, que geralmente tendem a acontecer aqui, ó. Que geralmente tendem a acontecer aqui. Enquanto vocês não verem o charro SD fechando abaixo de 19,42, o macro não mudou para a venda. Eu posso fazer venda. Como eu falei, no M15, só o fato de bater aqui e vir para cá já é uma cidade. Eu tenho a possibilidade de fazer um surf legal, mas sempre operações mais perigosas. Quando ele vir para baixo, essas operações ficam mais confortáveis. Porque eu diria que o jogo no macro está virando, entendeu? E a gente vai ter uma correção, quem sabe, maior. Mas ainda é correção, porque se ele romper o 19,42 aqui, ó. O que está acontecendo é o pullback no 18,78. Ó, tufe e tufe. Aqui, pullback de 50% e aqui pullback de 100%. Como a escala do semanal é um pouquinho maior, eu não preciso esperar chegar no 18,78 para entender que está virando, né? Mas no 19,42 eu já começo a ficar mais confortável para a venda. Para cima do 19,42, mais confortável para a compra. Por quê? Porque no macro é alta. Então aqui, por exemplo, né? Ele... Qual que é o sentimento aqui do canal? O bonde já andou. A boa desse canal aqui foi aqui, foi daqui para cá no macro. A gente passou por correções agora até os 50. As sombronas aqui, né? Na força vendedora, mostra que, porra, essa resistência aqui pode ser perdida. Porque ele deixou sombras muito forte aqui para a queda, né? Na queda, o que indicou que o mercado veio na queda e depois puxou para cima na correção. Semana puxou para a queda e depois voltou para cima na correção. A semana puxou para a queda, a terceira semana aqui, ó. E depois joga para cima na correção e não fechou ainda, é segunda-feira. Então os pontos no macro que a gente tem que ficar atento são o seguinte. Primeiro, essa semana, esse vídeo vai sair na quinta. Possivelmente essa informação já passou. Por isso que ela vai morrer cedo, né? E a gente tem que ficar atento, assim, não vai dar para você copiar essa. Porque essa aqui, na hora que eu soltar o vídeo, possivelmente já foi. Que é o mercado buscando o 20,65. Ele pode cair, fazer correção? Pode, mas são operações mais perigosas essa semana. Mas no macro, que é o que vai dar tempo de se olhar agora, é o seguinte. Para cima do 20,05 aqui, ó, ele está caminhando para o 20,65. Aí sim, pode fazer correções, né? A gente pode começar a aproveitar mais. E aí, quem sabe, depois do 20,65, ele vai lá no, finalmente, no 21, 24. Que é onde eu espero que ele vai em 2023, tá? Isso, esse sentimento aqui, ó, só vai morrer quando a gente vê ele fechando para baixo do 19,42. Fora isso, o sentimento ali continua. Então eu diria que é por etapas, né? Esse vídeo é mais um vídeo de informação mesmo, para você entender ali o que está rolando. Para você mapear e ficar cada vez mais confortável aí com as regiões. Quando ele entrar nesse canal, a gente tem a sensação de um novo ciclo. Quando ele chega aqui nos 50, pô, a alta boa ali já foi, ele pode corrigir. Ah, ele vai corrigir, eu vou aproveitar essas vendas até que ponto, né? 50, eu vou aproveitar até os 100. Quando ele voltar para cima de novo, entra num novo ciclo de caminhada que pode buscar até lá. Então esse é o ciclo da tendência no macro, né? É assim que eu olho o macro sempre, para me ajudar no M15. Essa semana o sentimento era de quê? Porra, mercado, ele veio, testou os 50, mas ele fechou para cima dos 50. Três semanas já fechando para cima dos 50. Então eu vou ficar de olho se ele vai formar a sombra nos 50 e voltar a subir. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Que eu mostrei no vídeo anterior, né? Ele formou a sombra, ele forma a sombra, né? Plá, 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 plá. Bateu aqui, né? E volta a subir, volta a subir, volta a subir. E aí era mais fácil ter acreditado na compra lá embaixo. Eu expliquei isso no vídeo anterior, agora chegou na linha do Equador. Mas ele pode caminhar lá para cima ainda no 2005. Ou seja, tem força para passar essa linha aqui. Se ele tivesse vindo para baixo, fechamento de vela, para baixo dessa região. Aí sim, fala, pô, realmente o mercado essa semana pode corrigir um pouco mais, né? Mas não é o que aconteceu. Então a gente vai olhando esse movimento no macro, né? Para ajudar a tomar as decisões aí no micro, né, cara? Então a gente executa no M15, mas as marcações no macro é sempre bom ficar ligado. Então no macro, fica ligado agora nessas duas regiões aqui, ó. Do 2005 para cima a gente tem mais espaço. Isso aqui é legal porque assim, às vezes você olha e está rompendo e fala, Cara, já subiu demais, será que eu devo entrar comprado e tal? O macro te mostra que tem possibilidades, entendeu? E eu diria para prestar atenção aí também, né? É no R$19,42. Porque o preço para baixo de R$19,42 não está indicando reversão do SHA-USD no macro. Ele está indicando apenas uma correção um pouco maior. Que ainda pelos dois testes que fez anteriormente, fica difícil de acreditar que vai romper aqui para baixo agora. E por todas as condições do dólar também atual, tá? Agora, ele só vai deixar de ser força compradora aí no macro, né? Os compradores vão deixar de imperar só quando realmente você enxergar o SHA-USD voltando para baixo do R$18,78. A sensação que eu tenho no momento é que esse ano a gente não vai ver mais o preço dentro desse canal aqui. Pode ser que eu erre, pode ser que eu esteja errado. Mas eu não acredito muito que a gente vai voltar. Tem um imã aqui dentro, né? Desde 2021, né? Que tem um imã aqui dentro, né? O mercado foi lá e voltou para dentro de novo. Ele veio para baixo, voltou, veio para baixo de novo e voltou para dentro. Então, ele entrou aqui, foi aqui fora, voltou para dentro, entendeu? E foi aqui fora de novo agora. Mas tem um imã aqui dentro. Falar que ele não volta mais aqui é até ser muito abusado. Mas, se você perguntar para mim qual que é o sentimento por enquanto, acredito que antes de voltar para cá, ele vem aqui. Ou vem aqui nos 50. Então, a aposta por enquanto é essa. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa semana aí. Tem uma resistência muito forte, mas eu diria que essas são as duas principais regiões agora, de acordo com o estudo. O 2005 para cima ou para baixo do 1942. Então, no Macra, a gente tem que acompanhar isso. É, eu vou fazer bastante vídeo falando sobre isso. Então, continue acompanhando o canal. Vai me acompanhar no Instagram também, que eu deixo vocês lá sempre atualizados do que está rolando. Inclusive, falo sobre isso também no Firemate Club. Tá bom? Dia 16 de abril, eu vou estar liberando o robô Firemate. Ele vai estar aberto para vocês entrarem para dentro do robô aí e utilizarem ele da melhor forma possível. Uma grande ferramenta para vocês operarem. Ele potencializa muito os seus trades, porque ele acaba pegando operações que você manualmente não seria capaz de fazer. Então, eu vou estar disponibilizando essa ferramenta. Já mostrei ele em alguns vídeos anteriores. Vou continuar falando também dele em alguns vídeos agora posteriores. Então, clica no link aqui, ó. Clica no link, você vai receber o meu e-mail. Chegando no meu e-mail, responde o meu e-mail. É muito importante que você responde ele, para você não perder nada até o dia 16. Então, responde esse e-mail, para você continuar recebendo a minha sequência de e-mails que eu vou te mandar. Enfim, todas as informações que eu vou te mandar até 16. Se você já recebeu o meu e-mail e não respondeu, vai lá na caixa de spam, dá uma olhada lá e responde o e-mail, beleza? Respondendo o e-mail, você vai receber todas as informações que você precisa para o robô Firemate. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Continue operando, vocês estão operando bem pra caramba. Eu vejo vocês operando lá no Instagram. Me marquem no Instagram quando estiver operando, tá bom? Comenta aqui embaixo aí qualquer coisa, só para a gente jogar esse algoritmo lá para cima. Valeu, vamos que vamos e até a próxima. Beijo! Tchau! 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 Tchau!